Sabia que já tem um jeito de usar a sua câmera para fazer transmissões ao vivo, mesmo sem estar ligado em uma rede Wi-Fi? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje, a placa de transmissão ao vivo da EasyCape, que te permite capturar a imagem da sua câmera e transmitir ao vivo usando a rede móvel do seu celular. Ela conta com uma entrada HDMI em uma das pontas, uma entrada USB para conectar o seu celular e uma entrada micro USB para alimentação, ou seja, para que a transmissão seja feita você precisa de pelo menos de um powerbank para alimentar a plaquinha. Depois disso é só baixar o aplicativo da EasyCape na App Store ou na Play Store e vem até com o código QR para facilitar o processo. Daí para frente é bem simples a configuração, no próprio manual é fácil seguir as instruções e setar tudo para fazer a sua transmissão, colocando os links fornecidos pelo site de transmissão como o Facebook e o YouTube no aplicativo e entrando na tela de transmissão. Agora eu já estou com tudo aqui prontinho para fazer a minha transmissão, estou fazendo aqui essa imagem de cima para baixo aqui do meu setup, só para demonstrar para vocês. Aqui eu já adicionei no aplicativo todos os links de transmissão, vou clicar aqui em Live e vou ter a exibição do que a minha câmera está capturando. Aqui eu tenho aqui a plaquinha da EasyCape, Livebox, tenho aqui o cabo que está conectado ao meu iPhone, poderia ser um Android também, aqui o cabo de energia para conectar a placa, para ligar a placa no caso, e o HDMI para ligar a minha câmera, tá bom? Considerações também a se fazer, se você liga essa placa aqui na energia, automaticamente o celular também começa a carregar, então ela carrega seu celular também. Aqui no meu computador eu estou com o meu Facebook na página de transmissão aberto, e para começar a transmitir é muito simples, já fiz toda a configuração, então é só clicar aqui no botão vermelho e ele vai conectar, Connecting Success, e vai passar ali para o meu computador, no caso poderia fazer pelo celular também, e aqui eu já vou ter a minha transmissão. Então eu posso clicar play aqui que eu já vou ter o feed do que está sendo exibido na minha câmera, no meu computador, na minha transmissão. Para começar a transmissão é só clicar em iniciar transmissão ao vivo, mas como eu estou só fazendo a demonstração aqui para vocês, eu não vou clicar para fazer a transmissão ao vivo, mas para transmitir ao vivo basta iniciar transmissão ao vivo aqui, você pode obviamente fazer isso por celular também, e aí vai começar a fazer uma transmissão ao vivo aí diretamente do seu celular usando a imagem que está sendo exibida na sua câmera, o que é muito bom, aumenta bem a qualidade do que você estiver transmitindo. Outra coisa a se mencionar é que, claro, você pode fazer tanto via Wi-Fi quanto a rede do seu celular mesmo, 3G, 4G, e vai ser transmitido normalmente, tá? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa platinha da Easy Cap, e para adquirir a sua é só clicar no link na descrição, se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir e comentar e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.